Que picam, que picam, que picam Tem outros vestidos afiados, que picam, que picam Tem outros vestidos afiados, que picam A gente não tem segurança pra trabalhar em paz Só tem de papai que passa jogando chute Nunca me esquece de pegar um político, por exemplo Um ricafo, um jogador de futebol Jogador de futebol? Eu já peguei um montão Eu sou o campeonato brasileiro Eu sou, sabe como eu sou conhecido? Nandinho, o marica chuteira Neguinho vem de fora querendo experiência nova e cai aqui Aqui ó, aqui, no colo do Nandinho É, mas amiga, falando de hoje Não dei sorte, só choveu merda Vícia paulista Beleza? Nossa, que lindo Acho que eu vou escorrer em lágrimas Aí, Nen, ainda dizem que tem bolsa família? A única bolsa que eu conheço é essa que eu rodo toda noite Ainda tem que ficar dando arrego pra esse urubu fardado Ah, pompe, né? Se eu tivesse medo de homem Não deitava debaixo de um toda noite E se é um filho de um cabronco? Um peste desse, eu corto todo vigilete Filha da puta! Mas eu queria que ele me cotasse toda Mas a mãe Maria já tá resolvendo isso Mais um pouquinho a gente junta os trapinhos Oh, gente! Epa, reia sanem! Em nome de Jesus! Três dias, pra ele comer aqui na minha mão A gente vai até adotar um molequinho Tanta criança jogada aí no mundo Pois eu Prefiro é um gatinho? Ah, bicho, acessito demais! Aí, Nen Fiquei sabendo que no Sul Tem cada um pra gente adotar Ai, menino! Não, gatinho! Não, gatinho! Não, gatinho!